Deixa eu falar agora de uma mega operação da Polícia Civil que estourou um laboratório de drogas em Juiz de Fora. Cinco pessoas foram presas e grande quantidade de entorpecentes foi apreendida em vários bairros da cidade. O laboratório para a produção das substâncias ficava num apartamento no centro da cidade. Os criminosos guardavam as drogas dentro da geladeira. O delegado doutor Rafael Gomes deu mais detalhes sobre o laboratório montado pelos suspeitos. Vamos ver, balança aí. Logo quando nós entramos aqui no apartamento, a gente já observou aqui diversas buchas de maconha já embaladas no ziplock, balança de precisão. Aqui algumas anotações referentes ao tráfico de drogas. A gente deu continuidade aqui às buscas e localizamos já aqui na base de sacos, dois sacos grandes contendo em seu interior a maconha. Localizamos ainda uma barra de maconha prensada aqui também na geladeira. Na parte de cima do congelador, essas folhas aqui, folhas também de maconha na parte de cima do congelador. E, né, essas buscas a gente foi localizando durante esse local, que é um verdadeiro laboratório para preparo, né, e armazenamento das drogas. A gente já localizou, vamos tirar aqui, vamos levar pra, levar aqui pra, pra sala da casa. Ó, localizamos aqui, é muita quantidade de droga, muita droga sintética, diversos comprimidos, LSD, tá, MD. Prejuízo para o tráfico de drogas. Durante as buscas, a polícia prendeu, em flagrante, uma mulher. Os policiais registraram o momento em que a suspeita entra no apartamento e foi surpreendida pelo delegado. Vamos ver, balança aí. Polícia, 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 perdeu, 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 polícia, tá? Polícia, perdeu, tá? É, ô, doutor, o delegado, quase que a manhã morre de susto, hein? Opa, do escuridão danada! A polícia civil deu uma entrevista coletiva, onde deu mais detalhes dessa organização criminosa. Segundo o delegado, no caso, os criminosos chegaram a criar um grupo em um aplicativo de mensagens para oferecer os produtos à clientela, como uma espécie de cardápio. Outro detalhe que chama a atenção é a forma como o material era produzido. Vamos ver, balança aí. Nós já estávamos investigando uma organização criminosa que se instalou aqui na cidade de Juiz Fora e que tinha por característica ser extremamente organizada e detalhista em todos os seus atos. Essa organização criminosa, ela criou um grupo em um aplicativo de mensagens e nesse grupo ela enviava diariamente todos os produtos, uma espécie de um cardápio, de uma tabela com todos os tipos de drogas que estariam à disposição para venda aos usuários. Eles montaram no centro da cidade de Juiz Fora, nesse apartamento, uma verdadeira estufa, onde eles colocavam, existia um temporizador, quando teria que ter luz, quando não teria, quando essas plantas teriam que ser aguadas e o indivíduo ficava, inclusive, responsável exclusivamente por esse cultivo. Está aí, hein? Delegado é bom de serviço, Rafael Gomes e a turma dele, a polícia civil e boa de serviço também. Parabéns, viu? Delegado, o doutor Rafael Gomes comandou toda essa operação. Ele também falou sobre as prisões dos criminosos. Vamos ver, balança aí. A operação começou na data de ontem, de 7 horas da manhã, e está terminando agora, neste momento. Culminou aí na prisão, é de cinco indivíduos. Dois indivíduos foram presos no bairro São Mateus. Dois indivíduos foram presos no bairro Grammeri e uma suspeita foi presa no centro da cidade, num apartamento situado no coração da cidade, onde nesse apartamento acontecia o preparo, o cultivo, a transformação de maconha da planta em rachixe. Você viu que a gelareira é cheia de maconha e cheia de garrafa d'água, né? Além de maconhada, ela tinha muita água lá dentro, só também, né? Tirar gosto, outras coisas, não tinha não. Coisas, legumes, frutas, verduras, ela não tinha nada, só água e marihuana.